Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. Acabou de ser liberado 10 novos desafios, que possivelmente, né, digamos que são os desafios da prorrogação dessa temporada, a parte 1 da prorrogação, daqui duas semanas, mais desafios vão ser liberados. E olhem só, cada desafio liberado hoje tem 13 estágios, e você consegue, né, 50 mil de experiência a cada um. Olhem só, o primeiro desafio é para você eliminar jogadores ou capangas lá no parque agradável, então, né, um desafio sem mistério nenhum. O segundo, para você abrir baús que estão trancados por scanner de identidade lá na gruta, o primeiro estágio é 3, o segundo 5, e o terceiro estágio 10 baús. Então, eu estou mostrando na tela onde que tem baús, né, que você pode encontrar aí, né, lá na gruta que tem scanner. Lembrando que tem somente 11 baús de scanner na gruta, a maior parte deles se encontra dentro do cofre, e você não pode fazer o desafio no modo Kripto Muto, já que não tem esse tipo de baú. Outro desafio é para você arremessar capangas para fora, né, lá do iate, no mar, tá ligado? Primeiro estágio 3 vezes, o segundo 5, e o terceiro estágio 10 vezes. Então, é só você cair lá no iate, nocautear um capanga, e jogar ele para o mar, assim como estou fazendo no vídeo, né, muito de boas. Outro desafio para você destruir gnomos lá no campo canaveral, ou também no forte dos fortes. Primeiro estágio 3 gnomos, o segundo 7, e o terceiro estágio destruir 15 gnomos. Esses dois locais eu estou marcando aí na tela para vocês, lá no forte dos fortes, que fica perto aí do litro olímpico, você pode encontrar 8 gnomos, e eu vou mostrar o local exato de cada um deles agora, olhem só. E nunca, 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 nunca. E no campo canaveral, né, que fica no sul do mapa, você pode encontrar 7 gnomos, e os locais exatos são esses aí, olhem só. Música Então é só você destruir, né, todos esses gnomos que você completa o desafio e consegue 50 mil de experiência. Para você causar dano a jogadores lá na agência, primeiro estágio 500 de dano, o segundo 1.500, e o terceiro 10 mil, um desafio, né, que também não tem nenhum mistério. Coletar metal na hidrelétrica 16 ou nos carros compactos, que são esses dois locais, né, que eu estou mostrando aí na tela para vocês. É bem mais fácil você fazer o desafio lá nos carros compactos, porque você consegue, né, coletar metal com muito mais facilidade. Vasculhar caixa de munição no Lago da Preguiça, primeiro estágio 5, segundo estágio 15, e terceiro estágio 30 caixas de munição. Então eu estou mostrando na tela para vocês todas as caixas aí que tem no Lago da Preguiça, né, para você fazer o desafio, para você vasculhar baús em via do varejo. Então, né, também estou mostrando na tela os locais de baús que tem nesse local do mapa, né, você encontra vários baús por ali, ou seja, você vai resolver, né, com certa facilidade. O penúltimo desafio é para você pescar peixes lá no Pântano Gloop. Esse desafio não tem muito mistério, você encontra vários buracos de pesca ao redor do Pântano Gloop, né, para fazer o desafio. E o último desafio é para você ficar no Top 10 após você pousar na Doca Desleixada, primeiro estágio, né, fazer 3 vezes, o segundo 6, e o terceiro estágio 10 vezes. Então, quando você cai, né, do ônibus de batalha, você tem que pousar lá em Doca Desleixada, e depois você tem que ficar pelo menos em Top 10 da partida. Eu acho mais fácil, né, você fazer o desafio no modo esquadrão com seus amigos, assim, né, ficar mais fácil e divertido também, ok? Mas então é isso, galera. Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito mesmo, e também mande para os seus amigos, né, para todo mundo ficar sabendo que hoje foi liberado 10 novos desafios, assim, né, todo mundo consegue uma experiência extra aí na conta, né, muito show. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!